Eu enfrentei esse cara, não enfrentei? Eu acho que enfrentei esse cara. Eu acho que eu já enfrentei esse cara. Quase certeza. Não lembro o resultado. Estão prontos? Drone, achei que fosse pro outro lado. Oh! Congos? Caramba! Eu poderia ter trocado de personagem. Não lembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 Um, 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 um... E aí O que é isso? O combo era muito longo. ... ... ... ... Droga. Nenhum! Isso é o que você quer! Nenhum! Ótimo! Tanto que atratar! Vamos chamar de 0 de 1! Nenhum! Nenhum! Você é uma pessoa! É, o Vegeta vai trabalhar agora. Ah, droga. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? A defesa está começando a melhorar Ele passou raiva com o Vegeta ali Tentando matar, certeza Oh, boa Tentando matar, certeza 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 Então, vamos lá. O que é isso? Ah, droga. 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 O ua! Boa, caramba! Legenda por Sônia Ruberti